A CIDADE NO BRASIL 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 Uh, que o caminho é um só Quando o sol vai, vai perder O que mais é? Vivendo em tempo de sábio Correndo atrás de um perigo Exposta o tanto agora que você tá perdido E parece o mesmo Tá ficando pirado Onde você encosta no culto Você passa o mundo de sala Ir pra te dar lugar, nada mais dá certo Ir pra te arrasar, os nossos amigos chegam Ir pra violar, quem te liberta não presta Vem pra ir em guerra, quem te chamar Vem pra ir em guerra A vida anda, ruína virá Vem pra ir em guerra, quem te chamar Vem pra ir em guerra, quem te chamar Tempo fechado, morrendo atrás de um perigo Exposta o tanto agora que você tá perdido E pra ir em guerra, quem te chamar 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 O que é isso? 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 O que é isso?